O primeiro passo para prosperar financeiramente é ter o desejo que isso aconteça. Ter um desejo, ter a vontade, ter um desejo intenso que isso aconteça. Esse é o primeiro bloqueio, a primeira razão de boa parte das pessoas não conseguirem prosperar. Porque a gente conversa aqui sobre crenças limitantes, o que a crença limitante faz? Ela inibe o desejo, ela faz com que você acredite que prosperar errado, que você não merece e outros tipos de crença limitante. E quando você tem isso, não brota o desejo. E se não brota o desejo, nada acontece. Agora, algumas pessoas perguntam, tá Fabrício, como que eu posso saber se eu já tenho esse primeiro passo, esse desejo? Porque às vezes é um pouco difícil de identificar. E existe um teste muito simples que você pode fazer para identificar isso. que é através da fala, né? Tudo aquilo que você fala tranquilamente, que você tem uma emoção boa em falar, é algo que está ok para você. Quando é o contrário, não é possível, tá? Então, você pode fazer esse teste de forma simples, falando, por exemplo, eu desejo prosperar financeiramente. Ou eu desejo ser rico. Ou eu desejo ser milionário. Faça esse teste. Fale isso para você e veja o sentimento que brota. É um sentimento bom? É um sentimento de aprovação? Um sentimento de ok? Que maravilhoso? Que ótimo que é isso? Ou dá um... Talvez você nem consiga falar. No meu caso, eu nem conseguia falar. Ou talvez você fale e sinta ali uma coisinha aqui dentro, como se aquilo fosse errado. Sabe? E é preciso você fazer essa autoanálise. Muitas vezes a gente não gosta, por exemplo, de identificar, né? Poxa, mas eu sinto desconforto. Às vezes é ruim a gente identificar isso, mas sem identificar, você não resolve. Se você não identificar, você não resolve. Então, faz o teste e coloca aqui nos comentários, né? Como você se sentiu falando isso? Um sentimento bom, tranquilo, você conseguiu falar? Ou teve algum empecilho? Deixa aqui que eu gosto muito de saber a sua opinião. E se você sentiu algum empecilho e tal, veja aqui outros vídeos, né? Que você pode ver como se livrar disso. Mas saiba que se tiver esse empecilho, beira o impossível. Ou você não consegue, ou você consegue e perde, tá? Porque se você não consegue falar, existe aí uma crença conflitante de que existe algo errado nesse sentido. E se você acreditar que é algo errado, beira o impossível realmente você conseguir ter sucesso no longo prazo com isso. Tá certo? Faça o teste, coloca aqui. Se fez sentido aqui pra você, dá um like aqui no vídeo. E se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Forte abraço, até o próximo vídeo.